Deus, mais uma vez eu vim aqui pra te dizer Que essa tempestade só me faz sofrer Não estou aguentando Sei que nessa caminhada tem muitos espinhos Eu não tô conseguindo mais andar sozinho Vem ficar comigo Deus, parece que estou navegando ao contrário As ondas batem forte, mas daqui não sai Se a tua presença Deus não for comigo Deus, eu sei que não sou digno de falar assim Mas sem tua presença Senhor, ai de mim Não consigo mover nenhuma folha seca Deus, se eu cair o Senhor vem me levantar Se nas minhas fraquezas eu me fracassar Não deixe que meus inimigos venham zombar de mim Deus, o cair é do homem, isso eu bem sei Mas quero viver sempre nos seus braços Deus, minha vida sem você não tem sentido Deus, parece que estou navegando ao contrário As ondas batem forte, mas daqui não sai Se a tua presença Deus não for comigo Deus, eu sei que não sou digno de falar assim Mas sem tua presença Senhor, ai de mim Não consigo mover nenhuma folha seca Deus, se eu cair o Senhor vem me levantar Se nas minhas fraquezas eu me fracassar Não deixe que meus inimigos venham zombar de mim Deus, o cair é do homem, isso eu bem sei Mas quero viver sempre nos seus braços Deus, minha vida sem você não tem sentido Deus, se eu cair o Senhor vem me levantar Deus, se eu cair o Senhor vem me levantar Se nas minhas fraquezas eu me fracassar Não deixe que meus inimigos venham zombar de mim Deus, o cair é do homem, isso eu bem sei Mas quero viver sempre nos seus braços Deus, minha vida sem você não tem sentido Minha vida sem você não tem sentido Sentido Minha vida sem você não tem sentido Música Legenda Adriana Zanotto